Estamos ao vivo? Estamos aqui, já estamos ao vivo. Oi? Tá. Bom, gente, muito boa noite. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Mais uma... Deixa eu tirar o som aqui, gente. Estamos ao vivo? Pronto, perdão. Bom, sou Vanessa Cates, sou promotora de justiça aqui em Petrópolis. Vou me descrever rapidamente. Eu sou uma mulher branca, com cabelos claros, estou usando um vestido azul. Estou muito feliz aqui de estar recebendo todos essa noite para o nosso terceiro encontro. É o terceiro encontro da nossa jornada de formação em atuação do SUAS em desastres. Nós tivemos duas aulas iniciais muito boas com a nossa equipe do grupo técnico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. As professoras Renata Rios e Helena Lima, esqueci o sobrenome dela, deram um panorama geral sobre a atuação da assistência social em desastres. Falaram bastante sobre a questão da construção do plano de ação, sobre as atribuições. Foram realmente duas aulas muito ricas e muito completas. Para esse terceiro encontro, nós imaginamos aqui falar um pouco mais assim, trazer mais uma experiência concreta. Vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre o desastre de 2022 aqui de Petrópolis. Como é que foi a nossa experiência aqui? Falar um pouquinho da visão do Ministério Público sobre a resposta do município ao desastre, os problemas que nós encontramos. No espírito assim da gente conseguir identificar talvez melhores caminhos daqui para frente. Sempre no espírito de colaboração com todos vocês que estão nos assistindo. Eu acho que é interessante a gente ouvir um pouco assim do Ministério Público o que o MPF entende sobre essa atuação da assistência, o que ele espera, o que a gente vê de problemas para que a gente possa junto e tentar construir futuramente aí uma resposta melhor para os desastres que infelizmente a gente sabe que vão acontecer. Estamos num momento aí de intensas mudanças climáticas, acho que todos têm visto, está chovendo aqui, já está todo mundo de olho na chuva, de olho nos alertas, no celular. Então, esses eventos extremos vão ser cada vez mais frequentes e o poder público precisa estar preparado para dar uma resposta adequada e garantir os direitos da população, principalmente dos mais vulneráveis. Então, hoje eu tenho o prazer aqui de ter comigo, além da minha colega Cláudia Pondac, que é promotora de justiça lá em Nova Fiburgo, as nossas palestrantes de hoje, vou apresentar aqui rapidamente. Primeiramente vão falar as nossas técnicas do Ministério Público aqui de Petrópolis, a Luísa de Marilene Ferreira Costa, que é assistente social, trabalha no Ministério Público há 11 anos, e a Evelyn Nilman de Carvalho, que é psicóloga, que trabalha conosco com o MP há 7 anos. As duas trabalharam muito no desastre de 2022, apoiando as promotorias, vistoriando os abrigos, então trazendo uma visão bem prática para todos nós essa noite. E depois teremos a professora Dora Vargas, que é assistente social, trabalhou na Prefeitura de Juiz de Fora durante muitos anos, se aposentou recentemente, é mestre em Planejamento Urbano e doutora em Sociologia, com ênfase em pesquisa em desastres socioambientais. Trabalhou 10 anos na Defesa Civil em Juiz de Fora, tem uma experiência muito larga em desastres, em gestão de desastres, e também nos deu um apoio aqui na resposta, um apoio ao Ministério Público no desastre de 2022. Então, sem mais delongas, já passo a palavra aqui à Luísa e à Evelyn. Muito boa noite, minhas queridas, eu fico muito, muito feliz de ter vocês aqui na minha telinha, e tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa, de muito aprendizado. Claudinha, você quer falar alguma coisa ou já posso passar para a Luísa? Não, só agradecer também às nossas palestrantes que doaram o seu tempo e sua dedicação aqui para compartilhar conhecimento conosco, né? Agradecer também à nossa audiência remota, vejo com muita felicidade a presença de servidores, secretários das pastas de governo de Nova Friburgo. Então, agradecer mais uma vez a todos e passar a palavra para as nossas palestrantes, temos muito a aprender para enfrentar futuros desastres que venham a ocorrer na nossa região. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu quero pedir desculpas porque nós tivemos problemas aqui com o pico de energia, mas espero que a gente não tenha nenhum problema. Eu sou Luísa e, por uma questão de inclusão, vou começar me descrevendo. Sou uma mulher parda, de cabelos castanho, estou usando óculos e uma blusa marfim. Sou assistente social e atuo no núcleo de apoio técnico do Ministério Público aqui em Petrópolis, onde também atuam duas equipes psicossociais. Uma das equipes é composta pela Gisele, psicóloga, e pela Isa, assistente social. E a outra equipe sou eu e a psicóloga Evelyn. E estamos participando dessa live, atendendo uma solicitação da doutora Vanessa Katz, promotora de justiça da Segunda Tutela Coletiva de Petrópolis, com quem estamos trabalhando, desde o impacto de 2022 e também no decorrer do desastre. E devido à imensidão do desastre, não só as duas equipes de Petrópolis, mas também assistentes sociais e psicólogos do Ministério Público de outros municípios, foram convocados para estar auxiliando nas gestorias dos abrigos provisórios. O primeiro impacto ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2022, e já no dia 17 nós tínhamos 1.605 pessoas abrigadas. Houve... esse número decresceu para 423, e quando ocorreu o segundo impacto, que foi 20 de março, no dia 21 nós já tínhamos 1.117 pessoas abrigadas. E entre as pessoas desabrigadas e desalojadas foram mais de 4 mil pessoas. É importante lembrar que as equipes do Ministério Público realizaram vistorias periódicas nos abrigos, durante todo o período de funcionamento dos abrigos, e o último abrigo a fechar foi a Casa do Padre, no dia 1º de agosto. E para otimizar o trabalho, a doutora Vanessa Katz instalou aqui no Ministério Público um gabinete de crise, onde desde então são tratadas as reuniões, reuniões periódicas com os gestores das políticas envolvidas no desastre. E também eram tratados aqui os problemas que as equipes técnicas do Ministério Público identificavam nas vistorias dos abrigos. E, enfim, por conta desse trabalho, a doutora Vanessa solicitou que hoje compartilhássemos com vocês a nossa experiência. Mas antes de iniciar, em respeito aos colegas de profissão da Secretaria de Assistência Social aqui do município de Petrópolis, nós gostaríamos de estar chamando a atenção para a ausência da gestão de risco por parte do gestor da política de assistência. O que prejudicou diretamente a coordenação do SUAS, e a atuação dos técnicos na gestão dos abrigos, e também nos atendimentos. E por quê? Porque se houvesse sido realizado o plano de ação, o fluxo de trabalho estivesse preparado, também se as equipes tivessem sido treinadas para o trabalho de campo, e também participado de simulados, se tivesse mapeado as famílias em área de risco, mesmo diante da imensidão, da dimensão do impacto, o trabalho poderia ter sido mais organizado e poderia ter tido um norte, de acordo com a diretriz. Passa para mim, por favor, Edna. E para quem não conhece Petrópolis, é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, e possui um território de extensão de 791.144 km², onde residem 278.881 habitantes, segundo os dados do IBGE de 2022. De acordo com o gráfico anterior, o impacto de 2022 foi o que gerou o que nós tivemos maior número de óbitos, com 241 óbitos. Pode passar. E nessas fotos aqui é o antes e o depois do Morro da Oficina, que fica localizado lá no alto da serra, onde foi o epicentro do desastre. E tem essa frase aqui, que ninguém reside em área de risco porque quer. Essa frase traz a reflexão porque o nosso município possui um histórico de desastres, com muitas heranças de problemas não solucionados ao longo dos anos, com ausência de políticas públicas eficazes e efetivas. Lembrando que, com o histórico do contexto de emergência no território brasileiro e também o advento da pandemia, a política de assistência precisou avançar nessa temática, culminando na produção de documentos, orientadores e normativas, entre elas, a diretriz para a atuação da política de assistência social em contexto de emergência socioassistencial. Cabe ressaltar que essa diretriz orienta que a atuação do SUAS deve ocorrer na pré-emergência, na emergência e na pós-emergência. E, a partir dessa diretriz, destacaremos as dificuldades verificadas durante nossa atuação, desde as inspeções nos abrigos provisórios e, posterior, a inspeção nos equipamentos da assistência social aqui do município. E, sem esgotar, o conteúdo abordado nessa diretriz. Sobre o plano de ação, um dos pontos que nós vamos estar listando é sobre a importância de ser contemplado no plano a lista atualizada com possíveis equipamentos públicos e privados que apresentam estrutura física para o atendimento às necessidades de acolhimento emergencial de famílias e indivíduos desabrigados. Desde o último impacto, a segunda promotoria de tutela coletiva vem fomentando, junto ao gestor da política de assistência, a aquisição de locais apropriados para os abrigos provisórios. Considerando que a maioria dos abrigos no impacto de 2022 funcionou nas escolas e, além de não ser um local ideal, também impactou, impossibilitando, a retomada das atividades escolares. porque, na verdade, as escolas ficaram sem funcionar durante dois meses. Em relação à educação permanente, chamamos a atenção sobre a importância para estar qualificando as equipes sobre os diversos temas do trabalho no Sistema Único de Assistência Social. Dentre eles, a acolhida e escuta qualificada, o trabalho social com famílias, indivíduos no SUAS, o trabalho em rede, a atuação da assistência em situações de emergência, os aspectos subjetivos e objetivos também. E, após o impacto, aqui no nosso município, a Defesa Civil ofereceu algumas capacitações para as equipes da assistência, mas é necessário e urgente a educação permanente para os trabalhadores do SUAS, né? E a diretriz também prevê que, através do diagnóstico da vigilância socioassistencial, é urgente oferecer a capacitação para o trabalho social com as famílias em contexto de emergência socioassistencial. Ressaltamos também a importância de todos os profissionais envolvidos nos desastres estarem recebendo capacitação no sentido de humanização para lidarem com pessoas nos abrigos provisórios. Pode passar. Destacamos ainda a necessidade de capacitar os profissionais da rede socioassistencial para o uso do formulário nacional para o registro de informações de famílias e indivíduos em situação de emergências e calamidades públicas. porque esse é um relatório é um formulário relativamente novo e que pode estar contribuindo para auxiliar o município a realizar o diagnóstico emergencial no contexto de emergência e calamidade. E ainda também frisamos a importância da capacitação e treinamento das ações previstas no plano de ação. Sobre os benefícios socioassistenciais e transferência de renda é fundamental garantir o acesso às informações fidedignas e de fácil entendimento sobre as situações em que o benefício eventual é ofertado as formas de provisão os critérios de acesso os prazos o local de oferta e a equipe responsável. Esse foi outro pronto que gerou aqui muita angústia e insegurança não só para as pessoas abrigadas mas também para as pessoas desalojadas porque as informações não eram unificadas para um questionamento geralmente havia diversas informações e orientações contraditórias os técnicos recebiam uma mensagem da Secretaria de Assistência Social pela manhã e à tarde já era outra informação enfim e por conta disso tudo houve uma falta de comunicação generalizada e não só com os usuários mas também entre a Secretaria e os profissionais que estavam nos equipamentos nos abrigos e outras dificuldades que esses técnicos também encontraram foi porque os telefones não estavam funcionando e também a internet e alguns exemplos que podemos citar foi a concessão da linha branca cestas básicas e demais suprimentos porque além da concessão pela Secretaria de Assistência do município também tinha ONGs concedendo esses recursos e depois foi feito foi visto que às vezes uma família recebia duas vezes esse benefício houve também conflitos de informações entre o Estado e o município sobre o cadastro para inserção no benefício do aluguel social porque o município fez um cadastro no local o Estado fez outro enfim isso culminou no recadastramento de mais de 4 mil famílias gerando uma sobrecarga para as equipes tanto do município quanto do Estado e também muito desgaste para as famílias porque esse formulário demanda um tempo para preencher e as famílias por mais que no impacto houve uma logística essas pessoas estarem sendo chamadas por ordem alfabética mas muitas famílias vinham ficavam o dia todo aqui aguardando para serem atendidas pode passar então desculpa mas quanto ao item anterior nós chamamos a atenção para a logística de comunicação ser contemplada no plano ressaltamos também a importância do conselho municipal de assistência e também os demais conselhos existentes no território e aqui apontamos para o acompanhamento para os conselhos o acompanhamento das ações emergenciais e também que esse trabalho seja divulgado porque geralmente a comunidade não tem muito acesso a essas informações em relação ao trabalho social com as famílias e indivíduos é previsto na diretriz incorporar os trabalhos desenvolvidos com as famílias atendidas e acompanhadas na rede sócio-assistencial e trabalhar os temas relacionados ao contexto de emergência nas oficinas com as famílias nas ações comunitárias do PAIF nas atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e nos atendimentos do PAIF nas abordagens sociais no centro POP enfim em outros serviços também da rede e sobre o trabalho social com famílias e indivíduos verificamos que as equipes da secretaria na verdade eles acabam atuando na gestão do tema de desastre somente a partir do impacto considerando não ser oferecido nos CRAs acompanhamento das famílias assim também como não são ofertados os demais serviços e oficinas previstos nas normativas dos SUAS considerando dentre outras questões a grande área de abrangência dos equipamentos a escassez de carros para as visitas domiciliares a ausência de capacitação dos profissionais também a ausência de coordenação porque aqui nós temos dez equipamentos da assistência da proteção básica e só existe um coordenador para estar coordenando todos os equipamentos ou seja em desacordo com o que prevê as normativas e outro ponto também muito importante de estar se falando aqui é sobre os vínculos trabalhistas porque a maioria dos profissionais da secretaria de assistência trabalham por RPAs e não tem os seus direitos trabalhistas garantidos salientamos também a importância de assegurar em conjunto com a gestão e demais membros das equipes da rede sócio-assistenciais meios para participação dos usuários nas decisões que lhe dizem de respeito afetas ao contexto de emergência aqui no município a segunda informação que a última informação que nós tivemos da defesa civil é que é da existência de 27 no DEX abrangendo 77 comunidades e durante o nosso trabalho nós percebemos que um dos maiores obstáculos da comunidade é não encontrar espaço para serem protagonistas e isso indica a urgência da ampliação da escuta qualificada para estar reconhecendo e valorizando esse protagonismo comunitário com seus saberes e estratégias que geralmente acabam não sendo ouvidos a segunda promotoria de justiça coletiva de Petrópolis por conta disso fomentou o trabalho nos abrigos provisórios onde havia o maior número de pessoas acolhidas e também consequentemente com maiores conflitos com mais conflitos então a doutora Vanessa convidou o programa Petrópolis da Paz que trabalha mediação de conflitos e foram realizados rodas de conversas com a participação da doutora da doutora Vanessa e também das equipes técnicas do Ministério Público quando ouvimos de muitos acolhidos reclamações de dentre outras não terem sido chamados para opinarem do que realmente precisam para opinarem em nenhum espaço agora especificamente sobre os abrigos provisórios nós inspecionamos 39 abrigos provisórios que se constituíram na emergência sendo 18 em escolas cinco em centros de educação infantil três em associação de moradores três abrigos em imóveis de instituições religiosas nove em igrejas e um em instituição privada lembrando que nas lives anteriores as profissionais do GAT a psicóloga Helena e a assistente social Renata esclareceram sobre as normativas do SUAS em contexto de emergência socioassistencial e também relembrando que a tipificação de 2009 já contemplava o serviço de proteção em situações de calamidade e emergência e só que a diretriz vem trazendo e vem evidenciando a necessidade de atuação da assistência na pré-emergência na emergência e na pós-emergência e também com responsabilização dos três entes federados por implementar e também por conduzir as ações socioassistenciais pode passar por favor e no que diz respeito ao plano de ação sobre a coordenação da assistência nos abrigos nas vistorias nós verificamos que após os dois impactos as diretoras e coordenadoras e orientadoras pedagógicas das escolas na verdade que estavam na gerência dos abrigos e mesmo quando os profissionais da assistência chegaram na maioria dos abrigos esses profissionais não assumiram a coordenação porque na verdade não sabia qual era o seu lugar e também desculpa as profissionais da educação reclamaram sobre a sobrecarga de trabalho considerando não haver substituto para revezar na gestão dos abrigos e aqui cabe também falar que muitos profissionais recém-formados e sem experiências foram contratados e enfim e agora também eu vou estar falando sobre alguns pontos que quando você está construindo o plano de ação parece que não tem muita que não é muito relevante mas durante as historias nós acompanhamos e nós verificamos muitos conflitos por conta de pequenas ações que podem estar contidas no plano o primeiro deles é o armário com chave porque as pessoas saem de suas casas geralmente conseguem pegar o celular é um dinheiro e a documentação só que essas pessoas ficam alojadas acomodadas em locais muito grandes com muitas famílias juntas então assim até mesmo para a pessoa ir fazer uma higiene pessoal e tomar um banho não tem onde deixar aquilo tem que estar sempre com a bolsinha do lado então nós entendemos e também como é previsto é uma é uma é uma é uma ação importante outro ponto é sobre ser contemplado no plano de ação um local para guardar os bens dessas pessoas aqui em Petrópolis algumas casas foram saqueadas e nós tivemos problemas com isso porque as pessoas retornavam para sua casa né ou retornavam na área de risco em busca de tentar ver se tinha sido roubados ou não e não tinha onde deixar as coisas enfim isso é um ponto importante e claro né com uma logística né de formulários de registros outro ponto também foi a questão do da guarda dos animais de estimação né muitos conflitos em relação a isso também eu estava até aqui lembrando do caso aqui com a Evelyn de uma pessoa que foi para o abrigo né para uma escola com um papagaio e o papagaio falava o tempo todo e incomodava as outras pessoas e até em uma das historias a diretora né buscou orientação do que fazer enfim e também de um cãozinho que que era criado dentro de casa e a família não queria se separar e o cachorro né ele latia incomodava as pessoas fazia xixi onde não era para ser feito enfim outro ponto também e que demonstra claramente que as escolas não é um ponto não tem como acolher as pessoas com dignidade é sobre as instalações sanitárias né é o que nós podemos aqui dar um exemplo de um abrigo com 250 pessoas abrigadas e que possuía apenas poucos vasos sanitários e apenas dois chuveiros e a higiene pessoal dessas pessoas ficou comprometida e enfim não é uma não foi o local ideal de fato né pode passar e sobre esse ponto aqui é um ponto também que causa muita polêmica por quê né a própria a própria diretriz ela prevê que as pessoas né podem estar contribuindo com algumas atividades né nos abrigos né como está preparando o alimento enfim está lavando uma roupa a sua roupa pessoal né e sobre a questão da roupa é outro ponto também que nós chamamos atenção é para estar para ser contemplado né no plano de ação por quê no primeiro momento não tinha onde as pessoas lavarem suas roupas e também não tinha local para secagem e algumas pessoas estavam usando e descartando as roupas porque não tinha onde lavar é posteriormente foram foram providenciados tanquinhos enfim providenciar é providenciar um local né para secagem das roupas mas esse é um ponto importante também e o outro ponto importante é sobre essa questão da dos abrigados realizarem alguma atividade dentro do abrigo né não que não possa mas isso aí tem que ser pactuado né em roda de conversas até mesmo porque tem pessoas que saem para trabalhar e não tem tempo de contribuir e outras contribuem e também fica cobrando que o outro não contribuiu então assim tem que ser pactuado né junto da equipe técnica dentro dos abrigos e com as pessoas e é importante também falar aqui que mediante o nosso trabalho né nos acompanhamentos e nas vistorias que as vistorias eram sistemáticas muitas pessoas pegaram assim confiança na equipe do Ministério Público né e geralmente quando nós chegávamos para as inspeções alguma né tinha algumas denúncias algumas reclamações algumas nós trazíamos para a doutora Vanessa né o que era mais grave enfim e sobre essa questão do preparo do alimento é algumas mulheres no abrigo procurou procuraram a minha Evelyn pediram para falar em particular e mencionaram que se propuseram né a preparar os alimentos que não se importavam que não tinha nenhum problema mas que no entanto elas estavam se sentindo desconfortáveis porque achavam que tinha alguma coisa errada por quê? porque elas prepararam elas preparavam os alimentos e quem se alimentava primeiro era a equipe técnica que estava no abrigo e os guardas municipais e elas falaram a gente acha que isso não está certo enfim eu e Evelyn né tivemos certeza né e trouxemos imediatamente essa demanda para para a doutora Vanessa que tomou as providências né junto do junto ao secretário de assistência social e além dessa questão dos dos profissionais terem acesso à alimentação primeiro também tinha a questão de lanche né de gêneros alimentícios de lanche que quando eles iam ter acesso primeiro eram os profissionais e quando eles iam ter acesso nem sempre tinha para todo mundo e também é uma coisa que nós percebemos foi muita ociosidade das pessoas dentro dos abrigos e né e enfim nós entendemos que é importante né promover na medida do possível ambientes lúdicos com atividades interessantes a cada faixa etária interessante quer dizer né vamos ver o que eles querem né e nem todos os abrigos provisórios tinham previstos ambientes lúdicos com atividades diárias para as crianças e também para os adolescentes é houve algumas ações sim mas não era não era uma coisa de rotina e sem contar que as crianças e os adolescentes eles já não estavam indo na escola porque na verdade eles estavam abrigados dentro da escola deles né porque quando aconteceu o desastre muitas crianças que estavam na escola já não saíram mais né as famílias é que vieram se juntar as crianças ali na escola e nós entendemos também é importante o planejamento da Secretaria de Esporte Cultura e Lazer que podem estar contribuindo né nesse contexto e agora eu vou passar a palavra para a psicóloga Evelyn aqui como nós devido ao pico de luz aqui que nós tivemos de energia a Evelyn teve um problema no computador então ela vai estar usando o meu aqui tá bom boa noite quem tá assistindo e participando dessa live eu sou a Evelyn como a Luísa disse sou psicóloga atuo no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em Petrópolis eu vou fazer uma breve descrição eu sou uma mulher branca de 45 anos cabelos compridos escuros usando uma blusa preta dando continuidade à fala da Luísa eu vou citar alguns itens previstos nessa diretriz e falar o que nós verificamos em relação a cada um deles então em relação ao espaço e horários relação ao espaço e horários para atendimento nos abrigos provisórios nós observamos alguns atendimentos acontecendo sem privacidade com profissionais atendendo de pé entre uma tarefa e outra e também era evidente a exaustão da equipe das equipes não só pela gigante demanda de trabalho mas também por falta de um plano que direcionasse essas ações então por isso foi importante a gente pensar aqui sobre falar na escuta qualificada com tempo atenção para que essas pessoas se sentissem à vontade as pessoas acolhidas a vontade para falar não só o que é questionado nos cadastros mas falar sobre os aspectos subjetivos que atravessam esse momento porque esse trabalho imprescindível de escuta acaba sendo entendido como secundário diante de outras tarefas que também são fundamentais mas que não esgotam as demandas daquelas pessoas que estão acolhidas quero ressaltar também a situação específica das pessoas que trabalhavam as pessoas abrigadas que permaneceram trabalhando e que se sentiam perdidas em relação às informações aos atendimentos porque na hora em que isso acontecia nos abrigos eles estavam fora trabalhando e então nós chamamos atenção também para a necessidade da equipe conhecer a rotina dessas pessoas e assegurando esses serviços com estratégias simples como por exemplo um agendamento dos atendimentos de acordo com as possibilidades de cada acolhido conforme a orientação prevista na tipificação nacional de serviços socioassistenciais as ações não devem possuir caráter terapêutico isso eu acho que já é muito claro para todo mundo que trabalha na Secretaria de Assistência então para além da escuta qualificada em alguns casos vai haver necessidade de encaminhamento para a rede de saúde sobretudo para a rede de saúde mental daí a importância da equipe conhecer os serviços oferecidos os fluxos de encaminhamento para garantir a efetivação desse atendimento na outra política pública e aí eu chamo atenção que esse encaminhamento deve ser referenciado e contra referenciado exatamente para as pessoas não ficarem perdidas nessa lacuna do encaminhamento até o atendimento como a gente vê frequentemente acontecer aqui eu chamo atenção para esse documento intitulado referências técnicas para atuação de psicólogos na gestão integral de riscos emergências e desastres produzido no âmbito do CREPOP que é o centro de referências técnicas em psicologia e políticas públicas esse documento foi publicado em 2021 então assim fazendo um breve apanhado ele traz a perspectiva de que diante do tema gestão de riscos emergências de desastres o enfoque da psicologia superou o atendimento clínico individual enquanto única possibilidade ampliando a atuação para intervenções e modalidades de sofrimento que são produzidas socialmente e vivenciadas coletivamente perspectiva que prioriza a subjetividade expandindo a intervenção aos níveis individual familiar e social seguindo ainda o conteúdo dessa referência técnica importa esclarecer que diante de um desastre é esperado que as pessoas apresentem desinteresse em relação ao mundo externo em função do investimento psíquico se encontrar em torno daquilo que foi perdido é comum a presença de afetos intensos de tristeza desespero recusa e revolta frente à perda o que pode ser entendido como uma preservação realizada pela própria subjetividade da existência daquilo que foi perdido por se tratar de um processo de luto então isso tudo cabe ser salientado considerando alguns comportamentos que frequentemente a gente observa nas pessoas que estão acolhidas em abrigos provisórios que denotam estados de apatia de desinteresse desejo de permanecer deitado o tempo todo irritabilidade revolta enfim dentre outros tantos e aí fica um alerta para que as equipes sejam elas da saúde da guarda municipal da defesa civil da própria assistência da educação também que elas reflitam sobre esse momento de luto evitando a reprodução de estigmas a vivência do luto tem a função de proporcionar adaptação às mudanças que aconteceram em consequência dessas perdas daí a importância que os rituais exercem no trabalho de luto auxiliando na simbolização esses rituais vão variar de acordo com a cultura mas tem sempre essa função de auxiliar na simbolização e nós podemos aqui citar as cerimônias as cerimônias coletivas e as construções de memoriais como nós vimos aqui na foto nas duas fotos as cruzes de pé na tentativa dessa simbolização e as cruzes caídas devido ao segundo impacto que aconteceu em março e que mostrou a fragilidade a que essas pessoas são submetidas pode passar por favor retomando as diretrizes para a atuação da política de assistência como ponto de partida da nossa reflexão para além das reuniões periódicas é fundamental que a gente que a assistência realize um relatório final sobre todas as ações do SUAS nesse contexto em relação a desmobilização gradual dos abrigos nós lembramos o que houve aqui em Petrópolis em relação a indisponibilidade de casas para alugar sobretudo porque muitos proprietários não aceitavam alugar quando sabiam que era para aluguel social outros porque não aceitavam crianças e animais de estimação então a secretaria disponibilizou para essas famílias que estavam abrigadas o contato de imobiliárias e também para algumas delas uma equipe de assistência para acompanhar na visita dessas casas que estavam disponíveis para aluguel no município e aí a princípio nós ouvimos das equipes que as famílias pareciam gostar de ficar nos abrigos que elas estavam muito exigentes em relação às casas então eu e Luísa fomos acompanhar algumas dessas visitas e aí nós vimos que esse prédio especificamente onde nós visitamos não tinha nenhum apartamento habitável sem ventilação sem luminosidade muito mofo e com uma lavanderia compartilhada então um lugar um único lugar para a máquina de lavar que logo a gente pensou isso vai gerar um problema depois porque vai acarretar numa discussão num conflito na divisão em relação ao consumo de energia enfim inúmeras inúmeras questões não era porque eles não queriam sair do abrigo lembro também da situação do prédio floresta disponibilizado para aluguel social como proposta da própria secretaria de assistência na desmobilização dos abrigos e esse prédio com 38 quintinetes e uma área comum um pátio foi construído para ser uma pousada por isso não conta com individualização dos registros de água e de energia elétrica o que gerou muito conflito e muita dificuldade nessa divisão da conta geral da água e não só gerou em relação a conta de energia elétrica porque ela permanece sem cobrança por parte da empresa que fornece outro ponto nesse prédio foi a falta de janela na área de serviço que fica nos fundos dessas kitnets considerando o clima frio aqui da cidade isso gerou um baita transtorno até que alguns moradores por iniciativa própria colocaram tapões e aí é importante lembrar que nesse momento que essas famílias se mudaram para esse prédio foi um momento muito conflituoso dentro do município da própria secretaria entre as secretarias sobretudo pela falta de um plano que orientasse essas ações e por conta disso não foram consideradas questões muito importantes sobre a realidade dessas famílias como por exemplo a quantidade de pessoas onde elas moravam previamente o histórico da vida delas isso também gerou problemas seríssimos de convívio então houve a intervenção do programa Petrópolis da Paz em relação a mediação de conflitos mas as famílias permaneceram sem o acompanhamento sistemático do CRAS de referência que nesse caso é o CRAS Centro até o dia 23 desse mês algumas famílias se mudaram do prédio e outras permanecem às voltas com questões referentes ao contrato que finaliza no final desse ano pode passar por favor então aqui essa é a diretriz para atuação da assistência e a referência para atuação dos psicólogos nesse contexto de riscos e emergências e desastres pode passar então sobre as inspeções e equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência nos CRAS aconteceram em outubro de 2022 nós tivemos um suporte da Memei que é assistente social do Calo Cidadania a gente teve esse apoio tanto para as inspeções quanto para a confecção dos relatórios que foram encaminhados a promotoria solicitante no caso aqui a segunda de tutela coletiva de Petrópolis e a primeira questão que nós constatamos foi a grande área de abrangência dos equipamentos então a gente pode ver olha o CRAS 100 atende a 30 bairros comunidades o Quitandinha 11 e Itaipava 16 pode passar por favor o CRAS Correia 11 bairros comunidades o Retiro 14 o Madame Machado atende a toda a parte alta do outro bairro o CRAS Posse atende a 16 bairros comunidades o CRAS Independência 6 bairros pode passar Alto da Serra 6 Vale do Carangola 12 então antes da Luísa falar sobre as inconformidades que nós verificamos nos CRAS eu vou falar rapidamente sobre o que a gente constatou na inspeção ao setor de vigilância e a força assistencial do município lembrando sobre a importância da vigilância e a força assistencial que brilhantemente foi ressaltada na fala da psicóloga Helena na live do dia 21 como função estratégica e permanente do SUS na inspeção nós constatamos que um grande dificultador é o coordenador atuar sozinho no setor e na ocasião da nossa inspeção sem um processador adequado para sistematização e cruzamento dos dados também a ausência dos diagnósticos sócio assistencial e sócio territorial que inclusive fez com que a nossa equipe nem conseguisse mensurar a relação entre demanda equipamento e equipe técnica e aqui cabe ressaltar a importância da identificação localização das famílias que são prioritárias para a atenção do SUS em todo o seu contexto especificamente nesse contexto de riscos e desastres enfim o que nós conseguimos foi aferir necessidade de expansão diante do grande volume de atendimentos pontuais sem o adequado acompanhamento e referenciamento à rede agora a Luísa vai falar um pouco sobre as inconformidades que nós encontramos nos CRAS o resultado do trabalho que foi realizado com a Meimei em outubro de 2022 concluiu que as informações descritas nos registros mensais de atendimentos dos equipamentos de assistência social da proteção básica sobre o acompanhamento das famílias pelo PAIF não são fidedignas considerando prestarem somente atendimento pontual é importante nós estarmos aqui esclarecendo sobre isso porque nas vistorias nós pedíamos para estar vendo os prontuários por amostragem enfim pegávamos um pegávamos outro enfim quando não encontrava a gente falava então pedia para apresentarem um prontuário onde as famílias de fato estivessem recebendo o acompanhamento enfim não foi apresentado em nenhum dos equipamentos não oferta o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com exceção do crasque tandinha porque nesse caso a pedagoga apresentou uma ata do trabalho que ela vinha realizando não só com qual atividade foi feita mas qual o objetivo qual foi o dia qual foi o horário quais as pessoas estavam presentes nessa nesse grupo então enfim o crasque tandinha foi foi comprovou que tinha os grupos não tinha o acompanhamento mas tinha os grupos não ofertam o serviço de proteção social básica no domicílio para as pessoas com deficiências e pessoas idosas e nem outros serviços sócio-assistenciais e aqui também é bom lembrar a ausência do carro para a realização das visitas domiciliares porque os carros são compartilhados mas quem quem já atendeu na ponta sabe como é às vezes você se programa para você fazer uma visita e chega lá aquele atendimento tem outros desdobramentos e demanda tempo e às vezes o local também é longe enfim não dá para compartilhar numa manhã um carro com dois uma manhã com dois equipamentos ou vice-versa também não possuem o mapeamento da rede sócio-assistencial e intersetorial existente no território de abrangência dos CRAs na verdade os CRAs eles têm que identificar não só a vulnerabilidade das famílias mas também a vulnerabilidade da rede ou seja o que não existe naquele território porque isso inclusive pode contribuir para o diagnóstico da vigilância sócio-assistencial também não realiza o encaminhamento com referência e contra referência e isso é uma isso é muito importante porque nós sabemos o quanto o usuário às vezes você encaminha e ele não tem acesso àquele serviço e às vezes fica solto enfim a importância desse trabalho com acompanhamento para saber se de fato o usuário teve acesso ao serviço como eu já falei anteriormente não há coordenadores nos equipamentos conforme prevê a NOB RH Suas há apenas um coordenador para estar coordenando 10 CRAs e isso prejudica extremamente o trabalho né e como eu disse também o CRAs Centro tem 36 comunidades de abrangência do CRAs Centro então assim não tem como ser um trabalho né isso aí tem que ser mudado o quanto antes os benefícios eventuais não foram regulamentados aqui no município contudo a Secretaria de Assistência disponibiliza cestas básicas em quantidade insuficiente né nós tivemos muitos relatos dos técnicos nos equipamentos dizendo da situação que eles ficam né até mesmo por conta da pandemia muitas pessoas ficaram desempregadas e a quantidade de cestas básicas é extremamente insuficiente e além disso é as cestas básicas são disponibilizadas em outros setores por exemplo aqui no município fica um lá no no crais Itaipava e outro local é aqui próximo ao crais centro então assim as pessoas às vezes não tem o dinheiro da passagem então assim não é disponibilizado o recurso da passagem para o usuário ir buscar a cesta básica muitas vezes a situação é bem complicada né econômica às vezes a pessoa não tem dinheiro nem para comprar um pão para o filho né que dirá 10 reais para vir buscar uma cesta E também o município concede o cartão imperial no valor de R$ 70,00 para 4 mil famílias, assim como 4 mil alugueis sociais a partir dos impactos de 2022. E esse cartão imperial faz parte de um programa de segurança alimentar e nutricional do município no valor de R$ 70,00. Mas, no entanto, há muitos, muitos, muitos anos, se eu não me engano, é mais de 15 anos, que não tem reajuste. A insuficiência de veículos, como nós já falamos, para as buscas ativas. O vínculo empregatista dos funcionários também nós já falamos, que é através de RPA. E isso prejudica, né, para a frequente, porque tem uma rotatividade frequente das equipes, prejudicando a construção de vínculo, né, com os usuários, e também a ausência de formação, de capacitação sobre os programas e serviços ofertados. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Dora Vargas, com quem tem muito contribuído aqui com o nosso aprendizado. Oi, Tia, vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Luísa, você me ouve? Oi, Tia. Eu estou em dúvida, pessoal, porque chove aqui e eu tive uma queda de conexão. Alguém me ouve? Ok. Vou voltar aqui, gente, só um minutinho. Está chovendo muito por aqui pela cidade, eu já estou com medo da sustentação. Eu acho que ela caiu. Acho que a doutora caiu. Vamos aguardar um pouquinho? Eu estava ouvindo aqui, vocês falando, Luísa e Evelyn, e estava fazendo uma viagem no tempo aqui. Olá. Oi. Estava aqui até contando. Tudo certo? Me ouvem? Legal? Sim, perfeitamente. Ok, começou a chover muito forte aqui, pessoal. Vou torcer para seguir bem, tá bom? Eu estava falando com elas aqui que elas estavam revisitando o passado e a gente estava nessa viagem no tempo, né? Revivendo todo o desastre. É, verdade. Verdade. Vai aí, Dorinha. Obrigada. Olá, pessoal, me apresentando. Eu sou Dora Vargas, eu sou assistente social, uma mulher branca de 1,63m, 56 anos de idade. Eu pinto os meus cabelos de vermelho e hoje eu uso um vestido escuro. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero realçar o quanto eu acho que foram esclarecedoras as falas da Luísa e da Evelyn. Eu pude estar por poucos dias em Petrópolis e por ocasião do impacto do ano passado. E essa observação de campo, ela é fundamental para uma revisão desse nosso fazer, né? Que eu penso ser um tanto do nosso objetivo nessa jornada de formação e em outras tantas nas quais o Ministério Público vem investindo. Eu não trago dados nesse momento, mas apenas algumas reflexões já no caminho do fechamento do que nós intencionamos trazer aqui hoje para vocês. Eu não tenho dúvidas de que nós tratamos aqui de um tema muito complexo e muito desafiador. Eu acho sempre importante dizer, né, o quanto que eu acho que essa consciência está colocada para todos nós que nos aproximamos da gestão de desastres. Ou seja, não há nenhum romantismo acerca do que a gente debate aqui, né? Mas eu penso que, assim, nesse desafiador está uma exigência que é algumas... Em princípio, nós exercitarmos algumas mudanças mesmo de paradigma do que para nós vem a ser um desastre e do que para nós vem a ser promover a qualificação da gestão de desastres, né? Com vistas à segurança e à proteção através da gestão pública de desastres. É um desafio para o conjunto de atores, de instituições, de políticas, promover o amadurecimento desse debate, mas para qualificar a gestão, né? O debater, o refletir, tem como fim último nós mudarmos o fazer qualificando. Eu acho que o nosso foco foi trazer a experiência de Petrópolis no âmbito da resposta da política da assistência social ao desastre desencadeado no ano passado em Petrópolis. No entanto, eu insisto na ideia de que nós o tempo todo, em qualquer uma dessas reflexões, nós precisamos atentar para que a assistência social, ela está inserida num contexto maior do que nós chamamos de resposta em desastre. E mesmo a etapa de resposta, ela não poderá ser compreendida sem que a gente pense as demais etapas, com destaque para aquilo que nós temos que aprender a fazer no campo da prevenção, tão importante. Não é possível também compreender a assistência isolada das outras políticas sociais e descolada da experiência dos territórios e das particularidades desses territórios. Então, todo tempo, nós deveremos pensar, sim, na importância do conjunto das políticas, das institucionalidades, dos atores e das responsabilidades que esse conjunto possui, e não são poucas. Eu vou além quando eu destaco, que eu acho que é exigido de nós, um repensar mesmo sobre a questão urbana, sobre a questão social de maneira mais ampla, sobre a questão ambiental, que é transversal a todos esses temas. A experiência de Petrópolis, entre tantas outras experiências que a gente tem experimentado, eu vou falar aqui só do contexto brasileiro, sem me estender para os demais, mas o nosso contexto já basta para que nós tenhamos uma fartura de exemplos e de desafios, ela deve nos servir, eu acho, para uma sensibilização, mas também para induzir a criação de protocolos, de acordos, de iniciativas, pautados nesse compromisso de qualificação. Ou seja, isso implica em considerar o compromisso com a qualificação do conjunto das políticas que nós oferecemos através dos municípios, né? Porque essas políticas têm que ser pensadas em relação entre si. Eu quero aqui destacar, nós queremos destacar, a importância da política de assistência, mas que a gente nunca perca de vista o que está colocado em termos de desafio relacional entre as diferentes expressões da atividade pública. O que tem acontecido de fato? No meu ponto de vista, quando um desastre se desencadeia, ele nos revela muito das fragilidades que estão colocadas, principalmente no âmbito da intervenção do poder público, mas não só, e que vão colaborar, inclusive, para potencializar o próprio desastre. A gente poderia recortar uma live só para falar disso, se quiséssemos. E eu penso que não é difícil para o trabalhador da assistência social vislumbrar que, quando um desastre é desencadeado, nós teremos potencializadas, agudizados, aqueles riscos e vulnerabilidades que nós já conhecemos em razão do trabalho de ponta que a assistência realiza. E que são, muitas vezes, expressões que são levadas ao extremo. São diferentes níveis de afetação que vão exigir de nós diferentes níveis de atenção, para além da assistência social, inclusive. Eu, enquanto ouvia a Evelyn e a Luísa falarem, Vanessa tem razão, a gente reaviva tudo o que viu e experimentou. Eu pensava no quanto é necessário a gente repetir que o impacto de um desastre, via de regra, ele vai trazer um extremo sofrimento social para quem o experimenta. Nós sabemos que a grande maioria daqueles que são impactados por desastres são pobres ou estão em condições de vulnerabilidade. Nós poderíamos pensar aqui quais são as expressões dessas vulnerabilidades e elas estão colocadas no nosso cotidiano para a gente ver, para a cidade ver, na verdade, não só para quem trabalha com esses segmentos da população. Sendo assim, quando a gente adota essa reflexão proposta aqui, nós não falamos do desastre como um mero produto de um evento natural, mero produto, por exemplo, de uma grande incidência pluviométrica. mas nós destacamos sempre a relação desse evento particular que tem a sua contribuição com aquilo que nós produzimos dentro dos nossos territórios, a partir dos modelos de desenvolvimento que a gente adota, a partir da maneira como nós planejamos nossas cidades e como nós cuidamos delas ou deixamos de cuidar delas. Nós estamos sendo cada vez mais exigidos nessa esfera, eu não tenho a menor dúvida, é só a gente olhar ao redor. Então, caminhando para fechar esse conjunto de falas, e em aliança com aquilo que Evelyn e Luísa trouxeram para nós, eu quero fazer aqui apenas alguns destaques que eu considero muito importantes dentro dessa chave que nos foi proposta, ou seja, a assistência na resposta, destacando algumas ações e alguns desafios. Eu não sei se todo mundo concorda, talvez essa reflexão não seja clara, mas a política de assistência social ela é central na gestão de desastres, apesar, eu acho que de alguns não entenderem assim, eu arriscaria em dizer. Mas é preciso que a gente reflita, e eu quero trazer três pontos importantes aqui. Como é que a assistência social, primeiro, ela tem sido chamada a intervir nesse processo complexo? O que nós entendemos que é papel dela? Segundo, qual é o entendimento que os próprios trabalhadores da assistência social têm acerca do seu papel nesse contexto? É um importante ponto de partida. E o que nós podemos identificar como sendo a interpretação ou a percepção dos outros acerca do nosso papel? E quando eu falo dos outros, eu estou falando, destacando aqueles atores que são centrais, além do corpo técnico, que são atores centrais na gestão pública, que são os secretários, os coordenadores, os diretores, as lideranças políticas. Então, além da importância de um campo técnico que trabalha, que atua na conta, como é que a assistência social, ela vem sendo projetada na pauta política dos governos municipais. Eu tenho observado coisas que me preocupam e que eu acho que justificam essa minha provocação, essa minha observação. Eu vou fazer alguns destaques. A assistência social, todos nós sabemos, é uma política pública consolidada ao longo das últimas décadas no Brasil. Isso pressupõe dizer que a política de assistência tem normativas, diretrizes, ela possui orçamento público próprio, tem uma grande estrutura de funcionamento, com cobertura nacional e capilaridade nos territórios. Dentro dessa estrutura está a previsão da participação da assistência em contextos de calamidade e emergência. Os profissionais da assistência social, eu diria, eu sou uma assistente social que nunca trabalhou na assistência, mas eu tenho uma profunda clareza do que eu vou dizer. Eles são profissionais privilegiados no conhecimento da realidade social, que implica o conhecimento das famílias, o conhecimento dos territórios, e esse conhecimento, se aliado à política nacional da assistência, à formação que nós trazemos, técnica que nós trazemos, porque não é amadorismo, não pode ser, não é boa vontade, não é voluntarismo, é formação, somado à organização de dados, à nossa capacidade de articulação institucional dentro das instituições e das instituições articuladas com a sociedade civil nas suas diferentes representações, esse conjunto, ele tem um potencial, no meu ponto de vista, extremamente fortalecedor daquilo que nós estamos chamando aqui de planejamento para fazer gestão de desastres, né, um planejamento mais coerente para se enfrentar esse fenômeno tão complexo. Os técnicos da assistência são dotados de saberes, de um conjunto de saberes que os coloca em condição de igualdade com qualquer outro ator atuante na gestão de desastres. Esse entendimento contribui, no meu ponto de vista, para alterar o próprio status da assistência social e realçar o lugar de contribuição que ela tem nesse grande e complexo processo. Eu acho que nós temos alguns desafios grandes, as meninas já elucidaram isso muito bem a partir de uma dada realidade, nada melhor do que a gente falar da realidade. E eu queria destacar alguns aspectos, né, o que eu chamo de desafio para qualificar o que vem sendo chamado de fazer gestão em desastres, né? A defesa civil, vamos falar um pouco de um aspecto que, no meu ponto de vista, é fundamental, que é a nossa capacidade de agregar conhecimento a esse fazer e a nossa capacidade intersetorial. Defesa civil e assistência social são duas esferas institucionais, a exemplo, dentre outras, que concentram um rico conhecimento sobre a realidade pela forte inserção que tem nos territórios. Mas, não necessariamente, utilizam desses recursos para fundamentar seus planejamentos. O foco na intersetorialidade, que não significa que as políticas vão perder as suas identidades, significa a permissão para nutrir um diálogo entre as políticas que permita a qualificação daquilo que vai ser feito e permite também a gente trazer a prevenção antes do chamado momento da emergência. Quando a gente fala em desastre, o nosso foco fica muito absurdamente centrado na emergência. No momento da emergência, muito pouco a gente pode refletir, muito pouco a gente pode planejar, porque isso tem que anteceder a emergência. E se nós não fazemos antes, nós teremos aquele problema agudizado pela falta de reflexão e pela falta de tomada de decisão e de planejamento. A assistência social, na história dela, ela já registra uma certa capacidade nesse diálogo intersetorial com as políticas de educação, de saúde, a exemplo. mas aí eu pergunto como é que essas estratégias podem se ampliar para políticas de desenvolvimento urbano, a exemplo da política de habitação de interesse social. É muito comum as pessoas dizerem mas o que nós temos a ver com isso? A gente tem que fazer assistência social. Mas eu provocaria aqui num rompante fora do meu roteiro de fala e diria assim mas o quanto que a gente vai investir quando a gente assiste as famílias na porta de saída dessas famílias assistidas quando do acompanhamento em desastres? Dialogar com a política de habitação é dialogar com a porta de saída que é algo que eu entendo ser algo que deve preocupar que deve fazer parte da atenção da assistência. Ah, por quê? Porque a habitação é da nossa competência construí-la junto com a política de habitação eu creio que seja. Porque ninguém na altura da porta de saída vai conhecer melhor esse público-alvo acompanhado como previsão da política de assistência do que a própria política de assistência social. Então, essa intersetorialidade que pode rebater sobre política de saneamento política de mobilidade e acessibilidade regularização fundiária é importantíssima em alguns municípios menores essas secretarias nem existem mas as secretarias de obras são clássicos de qualquer município por menor que ele seja e geralmente concentram atividades de desenvolvimento urbano se é com ela que nós precisamos conversar que façamos esse diálogo intersetorialmente porque nós precisamos gestar as portas de saída e nós precisamos pensar a cidade a partir dos nossos diferentes saberes conjuntamente isso é fazer intersetorialidade que é uma coisa que a atividade pública não aprendeu a fazer ainda eu falo como experiência própria de servidora com 30 anos de prefeitura de executivo municipal e a gente não sabe fazer isso ainda lamentavelmente mas enfim eu acho que tem que ser um compromisso ético nosso Luisa e Evelyn falaram da carência da capacitação técnica e eu vou somar a ela a discussão sobre a necessidade de nós termos projetos profissionais aí eu estou me reportando aos técnicos da assistência né como é que nós temos construído e defendido os nossos projetos profissionais porque há uma grande importância na clareza e na defesa de certos valores o campo ético que norteia o nosso fazer a assistência ela não se faz fora das relações e é como tudo fortemente impactada por essas relações projetos profissionais a gente constrói a partir desse campo de valores e eles estão diretamente vinculados a nossa luta pela ampliação e qualificação das próprias capacidades estatais né e a defesa da esfera pública nós somos atividade pública a atividade privada que dialoga com a assistência ela dialoga com a assistência mas quem norteia a assistência social é uma política pública de âmbito nacional né então assim nós temos pares do âmbito privado do âmbito da sociedade civil do terceiro setor né mas a centralidade o norte as diretrizes estão na atividade pública que é a natureza da política de assistência social eu destaco portanto a autoridade da assistência social essa autoridade que nós precisamos nunca deixar de exercer porque esse lugar é nosso né eu preciso que os profissionais é preciso que os profissionais da assistência ocupem o lugar de defesa dessa política que foi e ainda está sendo construída ela é produto nós sabemos de muita luta e tem sido ameaçada por retrocessos do meu ponto de vista inconcebíveis né e eu quero destacar nós estamos falando de política pública de natureza social e não de fazer caridade de fazer favor de alimentar meritocracia porque trata-se de garantia de direitos e o tempo todo nós estamos sendo cercado por uma lógica que não nos interessa porque ela é retrocesso quando a assistência ocupa esse lugar nós vivemos a maior probabilidade inclusive de abrir espaço para a participação do usuário né na gestão então eu fecho esse argumento dizendo assim não basta existir por si só o plano de contingência da assistência da defesa civil é preciso que esse planejamento esteja fundamentado nas experiências que as equipes adquirem em campo que as comunidades possuem nas experiências que a cidade experimenta com o devido detalhamento da sua operacionalização quando a gente planeja a gente precisa saber responder que ações a gente está prevendo quem é responsável por elas que prazos eu estabeleço para elas a partir de que critérios quanto que essas ações vão nos custar ou seja isso revela uma coerência com aquilo que a política nacional de assistência nos pede né e a gente espera que revele uma coerência também com o entendimento de todos aqueles que vão ser beneficiados com o planejamento técnico os planos precisam eu vou defender isso muito sempre representar o lugar representar o território os sujeitos desse território as práticas desses sujeitos as insuficiências que fragilizam o território e que potencializam um desastre as formas de resistência desses coletivos ainda que essa resistência sendo essa resistência organizada ou sendo essa resistência espontânea porque os sujeitos no meio popular os mais pobres e mais vulneráveis eles resistem como estratégia de sobrevivência então há na resistência desses sujeitos coletivos inclusive né é muito de sobrevivência e muito de conhecimento inclusive no campo da resistência ao impacto de um desastre eu acho que deve ter gente de Teresópolis aqui com a gente eu fiz a minha pesquisa de tese de doutorado em Teresópolis é incrível como que quando a gente abre a escuta para esse outro e esse outro que passa pelo processo do sofrimento social seja ele qual for mas aqui nós estamos falando de desastre é incrível a gente entender como é que a experiência de trajetória de vida desses sujeitos é construída com base nessa resistência que é criada cotidianamente em nome de uma sobrevivência então há muito mais saber ali há muito mais conhecimento do que nós técnicos que às vezes arrogantemente nos colocamos na realidade sabemos então é preciso que o planejamento conheça isso ele conheça essa natureza de saber e nós ainda não aprendemos a fazer isso muito bem feito então significa a gente abrir caminhos para organizar informações que vão fundamentar os nossos protocolos que sejam protocolos comuns a todos os desenvolvidos inclusive aos sujeitos do lugar e que permitam que de tempo em tempo a gente avalie o nosso fazer e que a gente refaça o que precisar ser refeito sempre isso é circular porque a realidade não está dada a realidade é viva e cada município vai ser obrigado a buscar essas particularidades na sua realidade para trazer isso para o seu planejamento quando a gente fala assim a gente está falando da necessidade de produção de diagnósticos mínimos que sejam então Petrópolis não vai editar uma regra para Teresópolis para Nova Friburgo ou qualquer município para outro município porque cada realidade o máximo que a gente pode construir em comum são diretrizes mas cada realidade vai ter que cada planejamento vai ter que se fundamentar na sua realidade quando eu falo de capacidades estatais Petrópolis nos trouxe uma reflexão muito importante bom eu vou tomar essa reflexão para mim eu documentei isso para a promotora Vanessa Kats foi uma coisa que me chegou de um jeito interessante e eu quero compartilhar com vocês Petrópolis tem institucionalidades ela conta com instituições há um esforço técnico de observação das normativas das leis da base legal Petrópolis tem muitos planos escritos o município conta com um aparato jurídico formal que respalda também outras políticas setoriais importantes como políticas de desenvolvimento urbano exemplo tem plano diretor tem lei de uso e ocupação do solo tem política habitacional rascunhada incluindo na política habitacional as esferas do controle social e do fundo eu busquei logo isso quando compreendei isso quando eu cheguei lá eu passei apenas então somente 15 dias lá mas num momento ainda em que o luto era muito latente em que as instituições ainda se encontravam um pouco experimentando o caos e definindo lugares de atuação mas assim eu ocupava um lugar luxuoso de convidada e observadora e eu busquei compreender esses elementos quando cheguei lá e eu queria assim uma reflexão que ficou pra mim depois disso foi apesar da existência de todo esse aparato o quanto que ele consegue ser um retrato ainda que um retrato aproximado da realidade experimentada por aqueles territórios né e o quanto Petrópolis aprende a cada impacto que a cidade sofre e o quanto ela usa desse aprendizado pra rever e refazer as suas políticas e a gente pode complementar o quão sólidas intersetoriais preventivas horizontalizadas democratizantes essas propostas esses instrumentos se revelam né e aí eu termino com essa pergunta que eu acho que serve pra qualquer município o quanto ao sofrer um desastre aí eu vou falar de Petrópolis o quanto esse desastre de 2022 já permitiu que a cidade faça uma revisão dos seus instrumentos e se repense e ainda o quanto dessas demandas mais prementes do município já foram pautadas na agenda pública desse município ou seja o quanto dessas demandas já conseguiram ser tratadas como prioridades interferindo na agenda pública do município sem falar que nada disso pode ser construído sem que arranjos participativos sejam criados o que eu chamo de arranjo participativo é sobre a interação é sobre relacionamentos que vão permitir que o conhecimento seja trocado que os treinamentos feitos sejam treinamentos conjuntos que não separem os atores centrais que a capacidade ampliada de avaliação seja exercitada que seja exercitada a capacidade de apoio mútuo bem como um compromisso permanente com a atualização das avaliações atualização de dados e a transparência desses dados para a cidade é importante a gente identificar o que que o município tem como representação organizada identificar mapear criar canais permanentes de diálogo entendendo esses atores como partícipes desse planejamento que a gente está defendendo aqui como contribuintes na produção dos diagnósticos locais eu tive a oportunidade de falar com o pessoal da defesa civil que me recebeu muito bem o quanto que os nupdex tem um potencial né porque eles são locais é óbvio eu vou vou resgatar isso aqui que eu não posso deixar de falar isso que depende muito da maneira como a gente estimula a criação desses nupdex né eu tenho uma implicância muito grande eu fui de defesa civil dez anos eu falo isso como um técnico que passou dez anos em atividade nós somos muito tutelares nós o corpo técnico temos um um hábito um pouco ranço de autoritarismo que o nosso país tem né ranço de conservadorismo que é tutelar ou seja ditar as regras e fazer dessas relações relações unilaterais eu sei e quando eu digo fazer prevenção irem em direção ao outro muitas vezes eu faço isso com a tutela com a minha pauta eu tenho que dar ele vai receber o que eu tenho para dar e nós estamos aqui ao contrário discutindo uma via que precisa ser bidirecional ou seja nós temos conhecimento a trocar o nupdex é um exemplo singelo na minha opinião desde que com a proposta de participação dialógica de cidadania participativa ele é um canal importantíssimo de fortalecimento das instituições nas comunidades de participação e escuta dessas comunidades interferindo no planejamento que essas instituições vão coordenar é eu acho que para além da resposta é claro que eu sei o componente didático que tem nesse tema de hoje de recortar a resposta mas assim para além da resposta a gente precisa conversar amplamente sobre fazer prevenção retom o aspecto que eu acabei de falar nele fazer prevenção dialogicamente e outra coisa importantíssima faz parte da prevenção o executivo municipal considerar as infraestruturas que as comunidades mais pobres não possuem e que também são potencializadoras de desastres de morte de desaparecidos de desabrigados de desalojados porque nós sabemos o quanto que a precariedade desse campo ela alimenta desprotege os que vivem nas áreas nessas áreas então infraestruturar e aí eu estou tomara que nós tenhamos aqui secretários de obra técnicos né das diferentes competências que envolvem obra porque obra é prevenção ao desastre eu não estou falando qualquer obra e a gente tem que parar também eu tenho um amigo engenheiro que é maravilhoso nisso professor Marcos Barreto que ele vai dizer e a gente ainda tem uma concepção de obra estruturante como se nós não conhecêssemos na engenharia várias iniciativas importantíssimas que não vão implicar em grandes custos milhões inclusive né que a gente vê muito nos desastres e que são extremamente importantes para sustentar taludes enfim não posso me alongar nisso mas há diferentes braços possíveis que entram no que eu estou chamando aqui de prevenção então a gente é preciso muito considerar isso né a política de assistência social ela fala né lá dentro da proteção especial da atuação da assistência mas eu quero aqui fazer uma última provocação que é falar da importância da proteção básica no reforço do trabalho preventivo em desastres eu entendo que isso a atenção básica a proteção básica ela pode integrar as estratégias de redução de risco de desastres essa é uma discussão interessante que a gente ainda não amadureceu e que converge para tudo que eu vim defendendo até aqui nós viemos defendendo até aqui integrar o diálogo da assistência com outras políticas a partir também da atuação dos CRAS que estão na ponta dos territórios e fortalecer ações e conhecimentos que são importantes temos a importância de pensar as etapas de uma maneira mais global a etapa da resposta pressupõe prevenção pressupõe recuperação e assistência social em articulação com essas outras políticas de natureza social ela cumpre um papel fundamental no planejamento dessa porta de saída para aqueles que foram afetados o que implica em assumir o acompanhamento das famílias até o alcance da sua maior autonomia eu sei que tem muitos profissionais da assistência que talvez não dimensionem dessa maneira né assim o que é esse acompanhamento e a importância que ele tem em processos asseverados de sofrimento social como é o impacto de um desastre eu reforço a prevenção é um princípio transversal é a chave para a gente criar uma cultura de redução dos riscos e desastres prevenção ela é educativa ela implica em a gente falar de obras de diferentes naturezas implica na gente falar em produzir conhecimento em produzir dado em intersetorialidade isso tudo é prevenção é implica em falar dos cuidados com o ambiente de uma maneira geral então eu quero deixar claro eu não estou falando aqui de relações unilaterais e tecnicistas mas de diálogo de cruzamento de conhecimentos valorização das diferentes formas de saber no mundo e cidadania participativa eu quero fechar destacando Petrópolis é um município que acumula algumas experiências expressivas no campo dos desastres nas últimas décadas indutores de grandes perdas e de grande sofrimento social uma das coisas que eu encontrei na cidade naqueles dias que estive lá que eu pude ouvir foram famílias que lá nos outros anos foram impactadas e vinham trazer dados da realidade que permaneciam praticamente inalterados né considerando década de impacto a gente teve a região serrana fortemente atingida em 2011 nós sabemos disso naquele momento Petrópolis foi menos que Teresópolis né menos que Friburgo mas esse histórico ele permanece na experiência de muitas famílias para as quais a gente não conseguiu criar a porta de saída então assim como a gente discute na sociologia tem desastres que permanecem em andamento eu sei que isso gera estranheza na escuta de alguns mas são experiências de disruptura e sofrimento continuadas que permanecem dentro de um tempo social você quer discutir o tempo cronológico não eu estou falando de um tempo social impacta na maneira de maneira frontal os grupos sociais mais vulneráveis né a recorrência desses impactos e danos não tem simbolizado no meu ponto de vista eu assumo esse argumento uma mudança mais substancial nos procedimentos da gestão de desastres infelizmente é possível identificar em Petrópolis alguns elementos que eu lembro que eu verbalizei dentro do Ministério Público que eu considerei qualitativos se a gente comparar com a maioria dos municípios brasileiros no âmbito de fazer gestão de desastres mas nesse caso trata-se de reconhecer a excessiva precariedade dos outros municípios né Petrópolis tem por exemplo uma unidade de defesa civil bem estruturada física e tecnicamente nós temos notícias da criação de inúmeros no PEC referenciados nos territórios e estou falando que nós temos nisso uma potencialidade nós temos quando eu estive lá me corrijam se já aumentou Petrópolis contava com nove unidades de CRAS desculpa as meninas passaram esse número e eu não atentei para ele que representam uma cobertura territorial mais ampla em assistência social do que municípios de população maior do que a população de Petrópolis no âmbito dos apoios emergenciais o que eu pude testemunhar me corrijam vocês que são da cidade se eu estiver cometendo algum equívoco fiquem à vontade no âmbito de apoio emergencial por exemplo a tratativa acerca dos aluguéis sociais e outros aportes emergenciais como a linha branca isso se deu se eu penso nas outras experiências que eu observei em prazos menores do que aquilo que comumente a gente observa em outras realidades apesar de eu ter continuado acompanhando notícias de ameaças de interrupção do pagamento do aluguel social pagamento de outros benefícios além da gente observar e vou tomar a liberdade de falar porque isso é muito sério disputas políticas que são extremamente nocivas e que impactam sobre a viabilização inclusive de obras importantes para a recuperação das áreas impactadas eu ouço dizer para vocês que os desastres e as características do desastre suas características de desruptura trazem desafios muito específicos nós não estamos tratando aqui de uma coisa simples não mesmo para as quais as gestões não têm se revelado preparadas eu entendo que esse conjunto de reflexões que o Ministério Público propõe de forma regionalizada é uma iniciativa que pode abrir caminhos muito importantes para os municípios envolvidos qualificarem o seu modo de fazer gestão nos seus territórios finalizando de verdade eu vou dizer a democracia a gestão compartilhada horizontalizada não são exercícios fáceis mas não há outro caminho para a gente enfrentar problemas de natureza tão complexa como esse além do fato de esse dever ser um compromisso ético nosso eu não tenho a menor dúvida disso agradeço a atenção e a gente se coloca à disposição para qualquer diálogo desejado obrigada obrigada Dora acho que podia tirar a apresentação de você isso Dora eu amo te ouvir algo que você nos instiga assim num nível muito mega blaster é muito bom a gente faz uma reflexão assim acho que para todas as áreas as meninas também foram de uma sensibilidade muito grande nos trouxeram os fatos é importante a gente saber os fatos eu tenho algumas coisas para dizer aqui vamos lá primeiro eu não quero cometer uma gafe eu queria muito agradecer ao IERB agradecer ao Dr. Leandro Navega meu querido colega meu amigo querido por nos estar permitindo aqui essas transmissões no YouTube esse evento que a gente nós promotores de tela coletiva da região serrana os promotores de Petrópolis Teresópolis pensamos com muito carinho aqui como o início de um processo de formação continuada uma das coisas que a gente ouviu no desastre Dora Luísa e Evelyn dos profissionais dos SUAS foi essa demanda por capacitação por informação por formação então essa é uma causa que o Ministério Público abraça com muito carinho eu particularmente sou assim serei uma enfim acredito na educação não as coisas acontecem mas eu sigo acreditando nesse processo de educação continuada e eu fico muito muito feliz de poder fazer parte disso a gente teve uma audiência aqui sensacional às oito e meia a gente tinha setenta e nove pessoas assistindo a gente teve gente de Teresópolis da Prefeitura de Teresópolis não só da assistente social mas de outras áreas Petrópolis São José do Vale do Rio Preto estava aqui Friburgo teve gente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina a nossa querida Meimei estava aqui conosco assistindo que é assistente social do Ministério Público uma pessoa que teve tem um papel muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho aqui em Petrópolis em todo o estado tinha gente de Sapucaia o Coronel Kempers nosso secretário de Defesa Civil estava aqui conosco fiquei muito feliz tinha a representação de São Gonçalo o pessoal do Petrópolis da Paz estava aqui também fiquei feliz tinha gente da Saúde a Sônia Paiva estava aqui também então assim eu fiquei com três palavras aqui na minha mente e anotei aqui ao final da apresentação de vocês a primeira foi fragmentação que eu acho que é um problema que a gente tem não é um problema de Petrópolis acho que é um problema da gestão de modo geral e é um problema que eu sinto muito na política de assistência social eu acho que a atuação é muito fragmentada ainda a gente precisa superar isso e a gente supera isso acho eu com profissionais com vínculo essa precariedade de vínculos é muito complicada para a administração pública e eu acho que com capacitação a gente para falar de qualquer planejamento eu acho que a gente precisa de profissionais com a devida formação então assim na hora do desastre essa expressão que a Dora usa que eu já incorporei até nas palestras que eu eventualmente faço essa questão da agudização quer dizer os problemas sociais já estão ali já são de conhecimento da assistência social ou deveriam ser então se aquela atuação da política de assistência já é fragmentada antes em tempos de paz vamos dizer assim quando vem a emergência claro que essa atuação fragmentada ela fica assim muito evidente não tem como a resposta ao desastre ser coesa ser garantidora de direitos ser efetivamente de oferta de proteção social e não de apagar incêndios se ela é fragmentada se essa fragmentação já vem desde antes eu acho que a gente tem um problema sério depois eu vou pedir para vocês comentarem a segunda palavra que é claro que a intersetorialidade eu acho que esse é um é o grande desafio da gestão e eu acho que esse é um dos grandes papéis do Ministério Público eu falo isso também que é proporcionar fornecer às vezes instrumentos para que essa intersetorialidade aconteça mas ela tem que vir muito mais de dentro para fora mas eu fico me perguntando assim na atuação do dia a dia como é que a gente fala de intersetorialidade entre agências públicas né entre órgãos de governo se às vezes a gente não consegue nem dentro do mesmo órgão ter uma atuação coesa né então é um desafio enorme e a terceira palavra aqui é inclusão que é a Dora que usou vários termos né mas eu quero me referir aqui a essa participação popular a essa escuta das comunidades a essa construção da política e dos planos a partir das demandas da comunidade e da realidade da comunidade é ficam essas três palavras eu acho aí eu queria que vocês comentassem e aproveitar tem uma perguntinha aqui no chat que eu já vou repassar porque aí fica não sei se Dora ou Luiz e Evelyn vão falar mas a Luana Fernandes ela fala assim gostaria de saber a opinião de vocês sobre o porquê a assistência social ainda não conseguiu avançar no planejamento das ações considerando a prevenção resposta e recuperação é a pergunta de um milhão de dólares mas o desafio aí da resposta para vocês quem quer começar meninas por favor professora eu vou começar por ela então tá Vanessa como ela se chama por favor é Luana Luana Fernandes Luana falou de que município é mas vamos lá eu tenho Luana para mim assim trabalhar na defesa civil me fez mergulhar nesse universo de discussão até chegar na categoria era um objeto desastre enfim e aí como assistente social eu me vi em alguns momentos desejosas de dialogar com a categoria justamente sobre isso eu quando estive na defesa civil eu não conhecia ninguém da minha área que trabalhasse numa defesa civil que fosse do quadro efetivo da defesa civil o que era muito comum e ainda permanece sendo nos municípios os assistentes sociais da política de assistência são chamados nos momentos de emergência isso tudo olha eu já estou aqui assim me dá até com o bichão nos momentos de emergência eles são deslocados para atender então não que eu pense que não possa ser assim mas quando é por isso que eu toco muito na pauta da emergência você não planeja você não pensa os processos organizadamente um momento de emergência você tem que quanto mais a cidade te dá exemplos do que pode acontecer mais nós temos que aprender e planejar antes da emergência e mesmo assim a emergência vai ser pesada é assim que funciona lembro da Vanessa fazer um desabafo no nosso último diálogo assim nossa mas olha a gente não imaginava tanto que coisa foi aquela o pessoal da assistência em Petrópolis dizendo para nós né Evelyn e Lu dizendo e quem cuida da gente porque a gente a gente acha que vai morrer de cansaço e de tristeza e de tudo junto a emergência o momento do impacto é um momento sofrido de maneira geral geral no entanto o que a gente precisa aprender é deixar de se apoiar nisso nesse lamento e nessa deixa eu usar isso chumamente e nessa desculpa ai foi tão atípico foi tão fora da curva que a gente não sabia o que fazer isso está se repetindo nós estamos sendo chamados a construir o que fazer ainda que não vai haver perfeição vai haver cansaço vai haver sofrimento enfim isso dá um debate gente isso por si só dá um debate então assim eu convivi 10 anos com a defesa civil no meio da engenharia hegemonicamente falando o que que era e o que não era e fui descobrindo o quanto que nós do serviço social e da assistência caminhávamos à margem dos processos porque assim chama no meio do incêndio mentira no meio da chuva joga você lá você passa semanas na lama produz um monte de relatórios sociais para situar e vai embora de volta para assistência social ninguém planeja em cima desse dado novo então a gente passou a discutir de muito pouco tempo para cá isso ainda é muito pouco o que que é o serviço social por exemplo em defesa civis o que que é assistência social nos desastres nós estamos engatinhando nisso engatinhando mas eu tenho assim eu tenho defesas muito claras acerca disso dentro da minha cabeça e eu assumo um lugar de ficar muito à vontade porque eu vi muita coisa de perto que me ensinou muito então eu me sinto muito à vontade para dizer esse é um caminho que nós estamos construindo lembra quando na fala de hoje eu falo assim assistência social tem que ocupar o seu lugar de autoridade porque nós temos um conhecimento para oferecer eu estou dizendo nessa seara não estou dizendo em qualquer outro lugar não nessa seara porque se eu pergunto o que que desastre te lembra em termos de categoria profissional o que que vocês vão me responder engenharias geologias né é a ciência dura conversando com impacto físico biofísico nós estamos aqui discutindo a psicologia o serviço social a justiça as categorias profissionais diversas no âmbito da gestão de desastres todos nós temos um conhecimento a oferecer mas a gente só consegue vislumbrar isso quando a gente sai do foco da emergência e a gente pensa em conhecimentos que tem que dialogar em si fortalecer essa pauta fortalecer as políticas intersetorialidade não quer dizer que a assistência vai perder o objeto de trabalho dela né assim defesa civil não vai perder o objeto de trabalho dela agora é um objeto muito complexo a gente nunca vai dar conta dele sozinho a partir de um recorte de formação único e específico vai ficar faltando alguma coisa o desastre é um processo social ele é um fenômeno social não se trata do impacto biofísico experimentado naquela hora que a chuva caiu se trata do sofrimento social que se estende anos a frio nós estamos Luana engatinhando nessa perspectiva se você quer uma sugestão leia um pouquinho do que a sociologia dos desastres tem oferecido para nós para essa reflexão sobre a assistência a gente tem tentado escrever um pouquinho também alguns de nós da categoria eu sou uma que estou me devendo eu falo muito sobre isso mas não escrevo não escrevo Alias desculpa te cortar mas a gente está falando nisso das assistentes sociais escrevendo a gente tem uma presença ilustre que hoje que é a Adriana Dutra está aqui nos assistindo que é uma referência Marcamos esse encontro nós essa semana trocamos só não saber que ela estava aí de verdade Aliás a Adriana está convidada já para o próximo round aí da formação porque é uma figura realmente é uma diferença e aí a gente tem que realçar Adriana tem a única publicação na área de serviço social que discute a profissão e os desastres é a única até aqui vejam bem a importância disso então tem que ler Adriana tem que ler a sociologia dos desastres que é uma das fontes das quais a Adriana bebe né eu também e tal enfim desculpa se me estendi mas é uma é um debate riquíssimo Luana mas a gente a gente ainda não se debruçou de uma maneira ótima sobre ele e eu te convido a fazer isso se for do seu interesse eu quero fazer um comentário sobre a pergunta da Luana também porque ela fala assim né especificamente sobre uma dificuldade da assistência em fazer planejamento e aí eu acho o Luana né e todos os presentes assim eu ainda vejo uma dificuldade da política de assistência social de sair daquela lógica do varejo né do que vocês chamam de plantão social que é o pediu respondeu pediu respondeu então essa essa cultura de planejamento que já existe é mais arraigada por exemplo na política de saúde eu ainda não vejo isso na assistência então eu acho que tem que ser assim é realmente uma preocupação dos gestores de assistência social e dos profissionais essa criar essa cultura de planejamento para que a gente possa criar cultura de desastre né e trabalhar dentro dessa perspectiva de de longo prazo e não de resposta às demandas que estão batendo ali na porta dos crais né normalmente é a política tem sido muito precarizada eu acho que parte da nossa luta é não permitir o retrocesso mesmo então quando a gente fala assim não se trata da condenação do profissional né como se individualmente ele fosse responsável pelas mazelas não é não a gente tem um a gente viveu nessa nesses últimos anos um esforço grande de desconstrução de uma política que acabou de nascer na verdade ela é um bebê engatinhando inclusive no campo da mudança cultural sobre o que é fazer assistência que não é fazer favor e a gente ainda tem visto no que eu chamo de ameaças eu quero resgatar isso aqui atores centrais na gestão de desastres tratando a assistência dessa forma vamos abrir para o voluntariado vamos então não é isso não voluntariado é bem-vindo mas a coordenação da assistência em desastres é da assistência social isso é profissional isso é normativo isso tem critérios né o campo de valores que não tem isso está criado e assim existe uma importância muito grande da gente não perder isso de perspectiva né então assim a gente sofre as sequelas dessas consequências desse desse ataque no entanto é por isso que eu digo a gente precisa de projetos profissionais né como categorias profissionais que integram atividade pública e a gente precisa de planejamento dentro das políticas nas quais a gente está inserido aprender a fazer isso é verdade que é um aprendizado eu também acho alguma consideração aí a mais Luisa e Evelyn gente eu acho que eu vou encerrar porque afinal de contas já são quase nove da noite a gente está aqui as pessoas estão elogiando muito a Adriana está aqui rasgando elogios para Dora me elogiando eu estou muito satisfeita eu fiquei muito feliz eu acho importante apresentar essa experiência de Petrópolis porque ela é bem recente e ela foi realmente assim de uma dimensão grande a gente teve mais de quatro mil pessoas desabrigadas então é importante mostrar o trabalho do Ministério Público e o que a gente viu lá na conta que fique aí o dia de matéria para que a a secretaria as secretarias que estão aqui nos ouvindo possam fazer os seus planejamentos de maneira mais substancial assim né interagindo com as comunidades e pensando aí com antecedência no que vai acontecer me pergunto apenas agradecer eu queria parabenizar a Evelyn e a Lu olha a minha intimidade gente desculpa a Luísa porque nós nós já fazemos amizade né nós já somos produto de uma nós construímos amizade todo dia foi uma parceria muito gostosa eu disse o tempo todo para elas assim o quanto que esse dado de realidade ele é fundamental nos nossos diálogos vocês fizeram isso brilhantemente hoje à noite eu sabia que fariam porque vocês o tempo todo estiveram lá e nos nossos diálogos sempre mostraram essa clareza então assim é muito bom falar perto de quem está construindo a partir de dados eu defendo tanto isso mas tanto então assim parabenizar agradecer e Vanessa dizer que assim eu tenho sido testemunha do seu esforço eu vou dizer do Ministério Público que é óbvio que eu sei que é a instituição mas representada em você porque eu sei que é ser uma bandeira de luta sua aí dentro a gente pautar essa discussão amadurecer essa discussão eu acho que os espaços que tem sido abertos para isso tem sido de uma diversidade muito rica e eu torço para que você siga firme nesse propósito porque é assim que a gente constrói mesmo parabéns tá? obrigada pelos convites todos agradeço pelas palavras os elogios a minha equipe eu recebo todos em mim porque realmente nós somos uma equipe aqui muito unida e eu sou muito agradecida por ter a Evelyn e a Luísa aqui ao meu lado e sou muito agradecida por ter você Dora e agora nessa nessa união de esforços dos colegas da Serrana que eu também tenho uma gratidão enorme por essa união eu acho que a gente vai avançar muito e vai abrir novos caminhos assim para a atuação do Ministério Público essa é uma iniciativa coletiva volto a dizer né então recebo em mim também os elogios a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro agradeço lentamente a presença de todos nessa fevereira chuvosa semana que vem teremos a última a última live dessa primeira rodada a a ciência social Gabriela que é da defesa civil do Estado do Rio de Janeiro Gabriela Franco vai falar sobre gestão de abrigos acho que vai ser muito bom ela vai trazer as normas técnicas e vai trazer essa visão um pouco da defesa civil mas numa numa fala da assistência que é onde deve estar a gestão de abrigos tá então esperamos todos vocês na terça que vem muito obrigada as nossas lindas queridas inteligentes competentes participantes palestrantes e obrigada a todos que estiveram aqui conosco até agora uma ótima noite para todos um abraço tchau gente tchau 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 tchau